Oi pessoal, eu sou o Léo Cunha, vim falar para vocês do meu lançamento aqui da editora Abacate, que é o livro Onde a Palavra Abre os Olhos. Essa trajetória começa ainda lá na infância, na adolescência, quando eu tive a sorte de conviver muito com escritores, com livreiros, com editores. A minha mãe tinha uma livraria em Belo Horizonte, chamada Casa de Cultura e Livraria Miguelim, e eu ia muito para aquela livraria e acompanhava o movimento, as pessoas que iam lá ler, iam lá dar oficinas, fazer oficinas, comprar livros. E ali eu conheci muitos escritores bacanas, e também ilustradores, editores, e também conheci muito da literatura infantil e juvenil que existia. Li praticamente tudo, me encantei com aquele universo, isso no final da década de 70, né? E desde então eu sou apaixonado por esse mundo da literatura infantil e juvenil, pelos livros para a criança, para a infância, né? E foi natural que quando eu comecei a escrever, já na faculdade de jornalismo, ali pelos meus 19, 20 anos, foi natural que meus textos também se voltassem principalmente para esse público. Claro, já escrevi alguns poemas, alguns crônicas, contos para um público adulto, mas 99% do que eu escrevo é para o público infantil e eu gosto muito desse mundo, né? Minha primeira história foi publicada lá em 91, na revista Recreio, chamava Em Boca Fechada Não Entra Estrela. Depois, em 93, eu publiquei meus primeiros livros, Pela Estrada Fora e O Sabiá e a Girafa. E depois não parei mais, né? Venho publicando aí dois, três livros por ano, na média, e já estou aí com quase 70 livros prestes a completar aí 30 anos de literatura infantil. E nesse caminho, né, muitos autores me inspiraram, né? Desde autores de poesia como Zé Paulo Paes, como Silvio Artoff, como Cicília Meirelles, Rosiana Murray, que são autores que eu sempre li muito e foram muito importantes, tanto na poesia mais de humor, como do Zé Paulo, da Silvia, quanto também na poesia mais lírica, né? Da Rosiana, do Quintana, do Bartolomeu. Então, foram grandes inspirações pra mim. E também na prosa, né? Eu sempre gostei muito de histórias de turmas, histórias de aventuras, histórias de mistério. Então, eu li muito o Zé... João Carlos Marinho, desculpa, a Turma do Gordo, né? Gênero do Crime, Sangue Fresco, Caneco de Prato, Livro da Berenice, Berenice Detetive, toda aquela série maravilhosa do João Carlos Marinho. Mas também li outros livros pra adolescentes que eu gostava muito, do Carlos Moraes, da Odete de Barros Morte, do Marcos Rei, do Pedro Bandeira. Então, a minha formação foi muito múltipla nesse sentido, muito variada, né? Ao mesmo tempo que eu lia muita poesia, lia muita crônica, adorava os livros da série Para Gostar de Ler, adorava os livros do Veríssimo, do Caso do Mão de Andrade, do Rubem Braga. Então, eu lia muita poesia, lia crônica, lia também histórias de aventura. Enfim, foi uma grande mistura. O mundo do livro sempre foi muito fascinante pra mim. Tanto o objeto, mas o próprio processo de criação. Essa livraria da minha mãe em pouco tempo virou uma editora e ali eu acompanhava os escritores levando as ideias pras histórias, os ilustradores levando os primeiros esboços dos desenhos. O trabalho da editora juntando ali o texto, ilustração, às vezes interferindo, às vezes casando, às vezes transformando. Então, o trabalho do editor também sempre foi muito fascinante pra mim. E também a parte de comercialização, de distribuidor, de divulgadores, de livrarias. Isso tudo pra mim é um universo fantástico. Então, não foi por acaso que eu escrevi o livro Onde a Palavra Abre os Olhos, que é uma grande homenagem a todo mundo que tá nesse mundo. Desde o escritor que tem a primeira ideia ali até o ilustrador, o editor, o livreiro, o revisor, a gráfica. Depois, quando chega na mão do professor, do bibliotecário. Enfim, todo mundo que de alguma maneira tá envolvido nesse ciclo de vida do livro e que, claro, começa lá com uma ideia do escritor, do ilustrador e termina na mão do leitor. Termina no sentido de recomeçar também um ciclo, porque os bons leitores acabam também sendo criadores. Cada leitura é uma criação e muitos leitores viram criadores, viram escritores, viram ilustradores. Então, esse mundo todo é muito fantástico. Eu sou apaixonado por esse mundo todo. Eu acho que a importância de incentivar a leitura pra crianças, principalmente, pra jovens, é ajudar as crianças e os jovens a serem pessoas com uma leitura mais refinada do mundo, mais crítica, mais detalhada, que consegue perceber as sutilezas, consegue perceber o que tá por detrás dos discursos, das falas, das imagens que a gente vê o tempo todo aí nos livros, nas revistas, nos jornais, na televisão. Nada é o que parece ser, sempre tem alguma intenção por trás, sempre tem um segundo sentido. Não tô dizendo isso como uma coisa maliciosa, não. Pode ser uma coisa de riqueza mesmo, do discurso. Enfim, eu acho que quanto mais a criança lê livros de literatura, livros com uma linguagem rica, elaborada, com uma narrativa rica também, com uma ilustração, um projeto gráfico interessante, quanto mais a criança e o jovem têm contato com essas obras que oferecem múltiplas leituras e oferecem detalhes e sutilezas, melhor ela vai ser uma leitura, não só de livros, mas do mundo, né? E eu acho que, então, daí a importância de se estimular, de se defender e incentivar a leitura. Olha, as alegrias são muito maiores do que as dificuldades, eu acho, né? É claro, às vezes a gente tem alguma alguma decepção, né, de pessoas que não gostam de ler, abandonam os livros, ou até professores que têm dificuldade de trabalhar com literatura, com a poesia, são coisas que entristecem um pouco, né? Ou às vezes ver programas de leitura que pareciam já consolidados no país, ou no estado, ou na cidade, e que, de repente, numa mudança de governo, se interrompem, ou são esvaziados, ou são distorcidos. Então, são... A gente acaba encontrando esses problemas aí ao longo da nossa carreira. Mas eu vejo muito mais coisas ricas, interessantes, né? Assim, chegar numa escola, numa feira de livro, num salão do livro, e ver pessoas que leram meus livros, que se encantaram com os livros, que estão cheios de curiosidade, de perguntas, e ânimos, e comentários. Eu gostei muito de ler. Seu livro me fez gostar de ler. Seu livro me fez mudar a minha relação com a literatura, com a escola, com a leitura. Isso é fantástico, assim, e eu recebo muitos depoimentos nesse sentido. Também encontro muita gente que se inspira nos meus textos, nos meus poemas, para poder fazer música, peças de teatro, ou imagens. Isso tudo são grandes alegrias que o escritor tem ao longo da carreira. E eu, felizmente, tenho tido muito mais alegrias do que decepções. Olha, esse é um texto curto, onde a palavra abre os olhos, é um texto pequeno, com uma, duas frases por página, mas é um livro que é muito autobiográfico, em certo sentido, por me remeter a toda aquela infância que eu comentei aqui, a infância e a adolescência que eu comentei aqui. O livro me remete ao momento em que eu conheci todo o processo de criação do livro, lá na livraria, na editora da minha mãe, que eu conheci aquele processo de um texto que recebe uma ilustração, ou dialoga com essa ilustração, e que vem o editor, põe em conjunto, encontra um formato para aquilo ali, encontra um tamanho, uma cor, um papel, e aí vai para uma gráfica. Enfim, todo aquele processo que a gente tentou traduzir aí no livro, eu e a ilustradora Thaís Linhares, e que eu acho que ficou bonito, emocionante. É curtinho, mas é porque a ideia não era exatamente contar uma história, mas é contar poeticamente, e a poesia pede esse texto mais sucinto, que deixa brechas aí para o leitor completar. Então, contar poeticamente esse processo todo que vai desde a ideia que vem no escritor, onde a palavra abre os olhos, até chegar nas mãos do leitor, passando por todas essas pessoas fantásticas, ilustrador, editor, gráfico, revisor, professor, bibliotecário, livreiro, enfim, todas essas pessoas estão ali representadas no livro. Eu até hoje, apesar de já ter aí 70 livros publicados, ainda assim, cada livro novo para mim é uma emoção muito grande, eu fico assim, louco, esperando chegar, olhar, né? Claro, a gente recebe, hoje em dia, a gente recebe o PDF antes, a gente vê, como que ele vai ficar, mas na hora que a gente pega, que a gente vê mesmo a textura, o papel, e folheia, eu acho que a coisa de folhear é fundamental, tudo isso me deixa muito encantado, eu gosto muito, não só os meus livros, mas qualquer livro novo, mesmo de outra pessoa, eu fico louco para conhecer, para pegar, folhear, para ler, reler, e ver o que está, como é que é a capa, como é que é a traça, se tem orelha, se não tem orelha, o que vai estar em cada uma dessas partes, eu acho que isso tudo é muito, eu acho muito fascinante. Olha, eu gosto muito do trabalho da Thaís, acompanha já há muitos anos, ela é uma ilustradora que tem uma técnica muito cuidadosa, muito detalhista, e ao mesmo tempo ela trabalha muito bem com as cores, eu acho que esse livro pedia muito isso, um trabalho de cores que vai se transformando ali ao longo do livro, então acho que nesse sentido a Thaís foi uma escolha perfeita, eu já vinha conversando com ela há muito tempo, pensando em fazer uma parceria, pensamos já num outro texto, quando aconteceu esse texto, eu falei, olha, essa aqui é a cara da Thaís, mandei para ela e a gente foi começando a bolar essa parceria, e aí a editora gostou da ideia, falou, olha, pode ser mesmo a Thaís, e aí deu certo, ela desenvolveu esse trabalho que é muito bonito, muito bem pensado, cheio de metáforas, de referências muito legais, ela não vai repetindo o que está no texto exatamente, ela vai criando quase uma narrativa paralela, que cruza, amplia, ilumina o que eu estou falando, então foi muito bacana, eu gosto muito da Thaís também como pessoa, é uma pessoa, é uma mulher muito, muito atuante, tem um pensamento político e ligado ao feminismo, a participação, a democracia, muito forte, eu acho que isso tudo é admirável, me identifico muito com ela. bom, é o primeiro livro na Abacate, eu já sou um leitor da editora Lei, da editora Abacate há muitos anos, né, e já desde lá dos anos 80, talvez 70, eu já acompanhava a publicação dos primeiros livros da Lei, depois da Formato, depois, né, toda essa história do grupo editorial que atualmente tem a ler e Abacate, a compor, e, então, né, é um prazer entrar nesse grupo, né, espero que, que seja o primeiro de muitos livros, admiro muito o trabalho da Lurdinha, admirava demais o Alencar também, né, que infelizmente nos deixou ano passado, mas que, é, eu fiz questão de homenagear, né, como colocando a dedicatória pra ele nesse livro, né, porque é um livro que é dedicado pra todo mundo que, que trabalha com livros, que ama os livros e, principalmente, pro, pro Alencar. Tem muitos, né, é, os livros do Ângelo Machado, por exemplo, né, os livros do Marcelo Xavier, do, do Mário, é, o livro da Rosana Rios com a Thaís, nós, são, são inúmeros, mas, assim, pra destacar um livro recente, é, eu, eu gosto demais do livro Leila, da, do Tino Freitas e da Thaís, outra Thaís, né, que é um livro que eu conheci também o processo todo, né, o Tino me mostrou, o Tino é grande amigo meu, me mostrou desde as primeiras ideias, primeiros rabiscos, né, eu ajudei, assim, eu ajudei, dei palpites ali, né, claro que, é, já era um texto maravilhoso, ajudei também a dar alguns palpites, fiz o texto da quarta capa e acho que é um dos grandes livros aí da, da nossa literatura infantil recente. E é isso, espero que vocês curtam muito, nosso querido Onde a Palavra Abre os Olhos, leiam, divulguem, espalhem e até a próxima. Aplausos